conosco na linha já está o presidente do TRE de Santa Catarina, o desembargador Jaime Ramos. Alô, presidente, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, como é que vocês estão aí? Tudo ótimo. Satisfação está com vocês. Satisfação é toda nossa, presidente. Bom, vamos falar sobre as eleições dois mil e vinte, que claro, sofreu muitas alterações por conta da pandemia, do isolamento social. Ainda não temos datas definidas né, presidente? Mas o TRE, o TSE já trabalha com projeções para divulgação dessas datas? Sim, o TSE deve aprovar o novo calendário eleitoral, agora no início de agosto, quando retornam as atividades. Mas as algumas datas já estão previstas, né? Tanto na própria emenda constitucional número cento e sete, quanto na no diário, né? Porque são as projeções feitas a partir do calendário eh hoje vigente. Eh presidente, muito bom dia presidente Jaime Ramos, eh hoje claro, hoje é um cenário, mas quando acontecer as eleições a gente poderá ter outro cenário em relação ao covid-dezenove. Eh já estão sendo preparadas mesmo assim medidas para que a eleição eh transcorra eh com a segurança de vida em em presidente? Perfeitamente o TSE tá cuidando disso aí, o presidente Roberto Barroso é muito cuidadoso e preocupado com a saúde tanto dos mesários, servidores eleitorais, juízes, quanto dos eleitores. Então a primeira proposta que fez o presidente do TSE e que foi eh abraçada por algumas empresas eh a doação de equipamentos de proteção individual como máscaras, né? Como luvas e e outros equipamentos que possam eh prevenir a possibilidade de alguma infestação. Presidente, vai ser sem biometria, já está definido, né? Explica como é que vai ser, presidente. É a biometria é um 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 instrumento importantíssimo de identificação dos eleitores, né? Porque historicamente tem sempre aquela eh alegação de que um morto votou e por aí adiante, né? Então a biometria era um instrumento bem significativo de identificação. Como ela não não vai poder ser a a a corrida, né? No momento da votação, porque isso gera todo um risco, né? Em relação a toques, né? Da do do aparelho e tal. Eh e também a impossibilidade de eh uso de álcool gel ali pra limpeza, né? Então ela foi dispensada. Mas a identificação do eleitor continua sendo exigida da mesma forma tradicional que é a apresentação de documento com foto do eleitor para que o mesário ali, o presidente da sessão verifique se trata da própria pessoa. E como é que vai ser a votação? A votação eh há uma 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 ideia de eh prorrogar por mais uma hora uma a duas horas, mas está prevalecendo a ideia de uma hora a mais, né? No no horário de votação e esse horário a mais é para que se possa programar inclusive um momento especial para pessoas com mais dificuldades, como pessoas idosas, né? Pessoas com dificuldade de locomoção, então teria um um momento apropriado. Isso tudo está sendo estudado pra ser divulgado pelo TSE. Desembargador, sem o processo da biometria em função da segurança por conta do da pandemia do coronavírus, o senhor acredita que o processo eleitoral está mais propenso a fraudes e de que forma o tribunal catarinense está trabalhando pra evitar que isso ocorra? Isso é o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ele trabalha com a a instrução tanto aos mesais quanto aos próprios eleitores no sentido de comparecerem aos locais de votação munidos da documentação pessoal com que o eleitor vai fazer a sua identificação porque cabe ao presidente da mesa receptora verificar a perfeita identidade dos eleitores. Eu não acredito que os eleitores queiram praticar fraudes porque serão pegos nessa fraude e assim vão ter bastante problema, né? Porque poderão ser processados criminalmente, isso é crime eleitoral e não é possível então que o eleitor queira se submeter a uma coisa dessas. Os políticos também estão mais éticos, né? nos últimos tempos, né? Políticos comprometidos com a democracia, comprometidos com o processo eleitoral correto e portanto eu não penso que possa haver uma tentativa de fraude, mas se houver evidentemente o eleitor vai ter problema. São nove horas e dezesseis minutos ao vivo conosco o desembargador Jaime Ramos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Desembargador, pra gente falar sobre o horário de votação, ele pode ser estendido no entendimento do TRE, do TSE, por conta deste isolamento, né? Mais pessoas evitando filas, como é que deve funcionar a questão no dia da votação? É, perfeitamente existe no TSE esse estudo, né? Sobre a possibilidade de estender por uma hora ou iniciar antes ou terminar depois, em uma hora mais ou menos, se fala até duas horas, mas o que está prevalecendo, predominando hoje é a ideia de estender por uma hora o horário de votação. Como eu disse, né? Isso permitiria aí horários especiais para pessoas mais vulneráveis. Presidente, o senhor falou aí, relatou sobre os cuidados, né? Que o TSE terá com os mesários, com os delegados, né? E com relação à população, em que tipo de ações estão sendo pensadas pra serem colocadas em práticas na eleição? Porque a gente sabe que eleição, né? Acaba acontecendo aglomerações, né? Muitas pessoas acabam indo pras ruas, hein? Já tem sido, já está sendo pensado também numa estratégia, presidente? Utilizando os mesmos instrumentos que os governos estaduais e municipais têm utilizado atualmente, que é a utilização de máscara, né? O eleitor vai ter que comparecer ao local de votação com máscara no rosto, né? Cobrindo o nariz e boca e também a possibilidade dele trazer de casa uma luva, né? A sua luva com que vai poder dedilhar ali os números dos seus candidatos na urna eletrônica. E distanciamento também será verificado pelos próprios mesários e demais trabalhadores das eleições, o distanciamento ali na fila de votação, pra que se evite ao máximo contato mais próximo dos eleitores entre si. E quanto a campanhas eleitorais, também serão observadas as normas locais estaduais ao respeito. Presidente, Santa Catarina sempre foi modelo, né? Na cobertura de uma eleição, principalmente o TRE, né? O profissionalismo do TRE sempre foi muito destacado no cenário nacional. Aliás, Santa Catarina fez história, né, presidente? Porque a urna eletrônica foi inventada por Carlos Prudência, né? Em parceria com seu irmão Roberto Prudência, que era um proprietário de uma empresa informática. O Carlos Prudência era um juiz eleitoral, se eu não me engano, posso estar errado. Mas como é que o senhor projeta a eleição do nosso estado no cenário nacional, esse reconhecimento que Santa Catarina sempre obteve? Sim, a justiça eleitoral, ela tem seus servidores e juízes altamente preparados pra realizar as eleições, são pessoas que deitam lições para todo o Brasil, são servidores de altíssimo altíssimo, altíssima qualificação e inclusive participando das próprias da elaboração das resoluções do TSE e com a urna eletrônica, que foi uma uma invenção aqui do estado de Santa Catarina, naturalmente melhorou bastante a performance da eleição, do próprio dia da eleição. E a urna eletrônica, se você quiser esse dado, é um instrumento bastante seguro, muito seguro, absolutamente seguro, não há possibilidade de hackeamento, até porque a urna eletrônica não tem ligação com a internet e os partidos políticos e candidatos têm todo o direito de fazer auditagem das urnas eletrônicas. Todos os anos o TSE faz uma audiência pública pra apresentação da urna eletrônica e ali ele colhe as manifestações de todas as pessoas interessadas e as urnas eletrônicas são demonstradas ao público em geral, de modo que toda aquela celeuma, aquela polêmica envolvendo a segurança da urna eletrônica deve ser rejeitada pelos eleitores, os eleitores sérios vão rejeitar essa, porque a justiça eleitoral está sempre atenta a qualquer tentativa de fraude e as urnas eletrônicas não permitem a ocorrência de fraude. Só pra dar um exemplo de problema que o eleitor pode ter com essa discussão sobre a urna eletrônica, teve um eleitor numa numa das eleições que anotou o número do candidato dele, em que ele votou, na folha de votação dele. O que que se criticou isso aí? Se criticou a devassa do seu voto. O voto é secreto, ele não pode devassar o seu voto e isso gerou um processo criminal por ele ter devassado o voto. O que que ele disse no processo? Ah, porque me disseram que a urna eletrônica não é segura e que o meu voto talvez não aparecesse lá. E aí entrou pelo cano, o voto dele apareceu lá, mas ele devassou o voto e praticou um crime eleitoral. Se incomodou bastante com o processo criminal e tal. Então não tem necessidade de fazer uma besteira dessa, né? Que o eleitor talvez fosse de boa fé, acreditando nas histórias que contam alguns maus políticos, né? E alguns apoiadores a respeito da urna eletrônica. Presidente, algumas novidades com relação ao processo eleitoral desse ano, o que que o senhor pode informar a população com relação à data, destacar também essa informação, alguma já mudança prevista com relação a esse processo? O senhor já falou sobre a extinção da biometria nesse processo por conta da pandemia do coronavírus e sobre isso que o senhor está dizendo, urna eletrônica, o senhor vê num futuro próximo a manutenção da urna no Brasil ou extinção? A manutenção ela é um avanço, né? Como disse o ministro Rodarte Barroso, ninguém quer voltar ao sistema de comparando, né? Com o cinema, né? Com a tecnologia de cinema, ninguém mais vai querer voltar à fita cassete, né? Se já tem os streaming, né? Por que então retornar a fazer um retrocesso? O retrocesso. A urna eletrônica dá agilidade ao processo, dá segurança ao processo eleitoral. E assim, os eleitores e candidatos podem exercer o seu direito, o dever de votar e o direito de ser votado de uma forma bem simples e rápida e segura. E quanto ao calendário eleitoral, eu poderia adiantar aqui que as convenções partidárias para escolha de candidatos deverão acontecer de trinta e um de agosto até dezesseis de setembro. Nesse período aí, até quinze dias antes, quinze dias antes do dia marcado pelo partido para a convenção, o candidato pode fazer campanha intrapartidária, ou seja, aquela campanha, aquela propaganda de si mesmo, né? Para que seja escolhido pelos pelos convencionais no dia da convenção. Não é propaganda externa, propaganda geral, é propaganda para o partido escolher. é até o dia dezesseis de setembro. A partir de dezesseis de setembro, até o dia vinte e seis de setembro, haverá o período de registro de candidaturas perante a justiça eleitoral. Então, os partidos haverão de apresentar os seus pedidos de registro dos candidatos. O início da propaganda é vinte e seis de setembro, recebimento de fundo partidário e fundo de financiamento de campanha, a partir de vinte e sete e dez, o relatório a respeito. Propaganda no rádio e na TV de nove de outubro até doze de novembro, no primeiro turno. Você viu que o primeiro, o segundo turno ficou apenas quatorze dias depois do primeiro turno, que antes era uma uma distância de vinte e um dias, né? Agora ficou em quatorze dias. Então, o primeiro turno no dia quinze de novembro e o segundo turno no dia vinte e nove de novembro. Tem as desincompatibilizações ainda possíveis, né? Aquelas de três meses até quinze de oito, candidatos que sejam servidores, por exemplo, que tenham esse período aí previsto na legislação eleitoral para se desincompatibilizar, significa se licenciar do cargo para poder concorrer. Isso é um requisito necessário para que ele possa concorrer. Datas nesse quesito, né? Desincompatibilização, datas já aconteceram em quatro de abril e quatro de junho, não voltam mais, né? Mas ainda tem aquela de três meses, que é que até quinze de agosto. Vedações, vedações de atuações públicas, né? Do serviço público, dos poderes públicos, algumas vedações de nomeação e tal, também estão para acontecer. Propaganda, bom, no rádio e na TV já foi falado, né? Até o dia doze de novembro, para o primeiro turno e enfim, basicamente essas alterações, a prestação de contas dos candidatos e partidos acontece até o dia quinze de dezembro, a diplomação dos eleitos ocorre no dia dezoito de dezembro, a data que já estava prevista e foi mantida pela emenda constitucional número cento e sete e vai dar tudo certo, nós esperamos que os eleitores sejam bem conscientes, né? Da sua responsabilidade e solidariedade em relação aos outros, porque, por exemplo, o uso de máscara não é uma proteção pra mim, não é uma proteção para o meu próximo ali, né? Então, que sejam solidários e que tenham a consciência da sua responsabilidade, da responsabilidade social. Nove vinte e oito, estamos conversando com o desembargador Jaime, Jaime Ramos, que preside o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Presidente, na sua avaliação, o fato aí de ser eleições municipais aí, elas facilitam nesse tempo de pandemia, em todos esses ajustes, o senhor acredita que se fosse a a eleição aí, que teríamos mais candidatos, como presidente, deputados e governadores e senadores, seria um problema a mais nesse momento de pandemia? Não digo que seria um problema a mais, porque está correndo normalmente, né? A fluência dos dos prazos, né? Do calendário eleitoral, os partidos estão todos mobilizados pra realizarem as convenções pelo modo de videoconferência, isso vai facilitar bastante o processo de escolha dos candidatos e os próprios candidatos também tem a consciência da responsabilidade que tem perante o seu público, seus eleitores e penso que vai ser um pleito de união das pessoas em torno da responsabilidade e da solidariedade. Os candidatos haverão de fazer suas propagandas de forma mais, eu diria, mais pela internet e tem regras, né? Pra serem observadas em relação à propaganda pela internet, do que no corpo a corpo. Mas o interior mais distante, né? Dos centros urbanos, é evidente que haverá o chamado corpo a corpo, mas com a responsabilidade que todos têm de distanciamento, né? E enfim, vai, eu não acredito que haja mais candidatos do que estava já previsto. Haverá o mesmo número, é um número expressivo de candidatos, porque são duzentos e noventa e cinco municípios que terão seus prefeitos, vice-prefeitos e vereadores trocados, né? Ou reeleições, né? E há um um número bastante significativo de candidatos que haverão de requerer o registro perante a justiça eleitoral. Presidente, assim como o senhor falou sobre a implantação da urna eletrônica em Santa Catarina e vamos ter aí uma eleição em meio a uma pandemia. Essa eleição, na visão do senhor, pode ser histórica, presidente? Histórica, sim. Histórica no sentido da preservação da vida, da saúde das pessoas, né? De cuidado, de maior responsabilidade e maior preocupação de todos, não só da justiça eleitoral, dos seus integrantes, servidores, mas também dos próprios candidatos e dos seus apoiadores e dos eleitores. Há uma preocupação geral quanto à necessidade de garantia da saúde e da preservação da vida de todos. nove horas e trinta e dois minutos. Quero agradecer ao presidente do... Oi, ah, perdão, Cleitão, segue contigo. Só uma pergunta, só uma pergunta pra encerrar da minha parte, presidente, por gentileza, é o meu microfone aqui estava fechado, viu, Christian? Foi eu no meu. Eh, presidente, como é que vai ser no dia lá da da cobertura? Será também um dia diferente, né? A imprensa provavelmente não vai ter acesso como das outras vezes, né? Em razão da pandemia, né? Todo mundo vai acompanhar jornalisticamente, me refiro o pessoal da imprensa, de forma remota, de forma online, é assim que deve acontecer. E outra questão, presidente, mesmo com a pandemia, só acredita em boca de urna, ou não? A boca de urna é histórica, né? Ela é proibida, é proibida, não pode ser feita, as pessoas podem ser pegas na boca de urna, né? E responder ao processo criminal, e portanto não pode ser feita. Mas ela acaba acontecendo, né? Porque isso se tornou meio que cultural. As pessoas, eh, eu acho que os candidatos que têm insegurança em relação à sua campanha, né? Eles buscam, de todas as formas, a eleição. Mas não pode acontecer e esperamos que o tanto candidatos, apoiadores, quanto os eleitores não caiam nessa, né? Agora, com relação a... E a cobertura... Isso? Pois não? Não, perdão, é. Sobre a cobertura jornalística. Sobre a cobertura jornalística, o TSE e o TRE estão estudando as formas de fazer com que a imprensa faça a cobertura completa de todo o pleito, e vamos estudar formas de comunicação que não interfiram nessa segurança da saúde e da vida das pessoas, né? Vamos fazer de tudo pra que a imprensa tenha uma cobertura ampla e restrita das eleições. Nove trinta e quatro. Agora sim, quero agradecer ao presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador Jaime Ramos. Muito obrigado, presidente, pelas informações. Um ótimo dia pro senhor. Muito obrigado também a vocês pela divulgação que têm feito de todo o processo eleitoral. E quero dizer aos eleitores e a todos os participantes do pleito que se cuidem, né? Que tenham realmente responsabilidade, solidariedade, que isso é muito importante, porque nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos em comunidades e precisamos cuidar do outro. Pense sempre no outro, e não em si próprio, né? E vai ser um pleito diferente, mas um pleito de bastante responsabilidade e bastante solidariedade. Espero que todos tenham essa consciência. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos que nos ouviram. Muito obrigado. Bom dia, presidente. Nove horas e trinta e cinco minutos, aí entrevista com o presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador Jaime Ramos. Goste. Bom dia.